Senhor Presidente, caro depoente Luiz Marcos dos Reis, seu advogado Ronaldo Braga, boa tarde a todos. Senhor Luiz Marcos dos Reis, o senhor até o dia 8 de janeiro, ou até o dia da sua prisão, melhor, o senhor até o dia da sua prisão, onde o senhor estava lotado, onde o senhor estava trabalhando? No dia da minha prisão, eu estava, eu estava trabalhando na, eu vou usar o meu direito de me manter em silêncio, o senhor me desculpa, senadora. O senhor não pode falar onde o senhor estava trabalhando. Eu vou me manter com o direito, avescórdia, de me manter em silêncio. O senhor, depois de preso, ainda continua recebendo os seus soldos? Eu vou me manter em silêncio. A sua família, neste momento, está vivendo assim, em todo respeito, do quê? Faz falta o soldo do senhor para a subsistência da sua família? O senhor está pagando o seu advogado como? O meu advogado está em atraso, ele parcelou, e esse meu advogado aqui, ele veio hoje aqui, ele não está cobrando nada. Veio para o bônus. Ele veio para o bônus. E o meu advogado... Parabéns, doutor. São 10 parcelas de 3.500, foi feito uma parcela só até hoje, está em atraso. O senhor, quando foi preso, o senhor disse que foi preso, por conta de adulteração nas carteiras de vacinação da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, correto? Senadora, está nos autos da Polícia Federal, nas investigações, são investigados, eu vou manter em silêncio. O senhor, o senhor já foi denunciado pelo Ministério Público? Não, senhora. Então, a priori, o senhor foi preso por conta de adulteração das vacinas, e aí o senhor disse que pesa sobre o senhor também a questão da participação no dia 8 de janeiro e também por movimentações financeiras atípicas. Então, são três questões que pesam sobre o senhor. Sobre o cartão de vacinas, pouco interessa aqui para esta CPMI, e eu até acredito, sabe doutor, que ele vai ser liberado dessa questão, sabe por quê? Porque eu acho que os cartões de vacina não foram alterados. Eu sempre defendi que todos eles se vacinaram, não é mentira. Nós soubemos agora há pouco que Carlos Bolsonaro também foi vacinado. O entorno do presidente Jair Bolsonaro foi vacinado. Então, não houve adulteração. O senhor vai se livrar dessa pena aí. Eu bateria, doutor, como advogada dele, bateria nessa tecla. Não, está todo mundo vacinado, não tem adulteração nenhuma não. Ponto. Bom, sobre a questão do dia 8 em diante, gostaria de saber do senhor, e questões também de transação financeira, muito se falou sobre o coronel Cid. Gostaria de saber qual foi a transação financeira com o pai do major Cid, o César Lorena Cid. Senadora, todos os meus extratos bancários da minha conta estão com a relatora, e eu vou me manter em silêncio. Foi ele que depositou para o senhor ou o senhor que depositou para ele? Ninguém fez depósito da minha conta. Ele consta, consta como, nós temos aqui um relatório que veio sobre as suas movimentações financeiras, nós temos aqui o nome de Mauro César Lorena Cid. Então, a documentação é farta, ele não quer falar, mas a documentação faz prova. Por favor. Só dá uma olhada, talvez eu possa estar enganado, ver se não é o pai, em princípio. O único depósito que eu fiz foi da venda do carro, não é Mauro, não é Lorena, é somente Mauro César Cid. É, não, mas eu tenho, está muito bem especificado com o CPF e tudo, em relação a esse carro, a gente até acha estranho, porque até o depósito para quem vem e comprou o carro foi feito para o senhor, ao invés de ser feito para quem vendeu, mas enfim, a gente já sabe, já entende mais ou menos o que tudo isso significa. No entorno do presidente Jair Bolsonaro, várias pessoas já foram presas. Daniel Silveira, Roberto Jefferson, Anderson Torres, agora temos Fernando da PM, Fábio, Klepter, Naime, Paulo José, Cid, o senhor e muitos outros estão enfrentando processos bem pesados. Quando o senhor foi preso por conta de um envolvimento, o senhor disse que o seu nome foi envolvido em tramas. Foi isso que o senhor disse quando o senhor iniciou aqui, o seu nome foi envolvido. O senhor disse assim, que o seu nome, nos 15 minutos iniciais, o senhor disse que o seu nome foi envolvido em vários crimes. Eu pergunto para o senhor se a família Bolsonaro foi visitá-lo na cadeia. Não foi me visitar. Ok. Só me desculpa, aproveitando, não quero tomar o tempo da senhora, mas eu não me lembro de ter falado essa fala que a senhora me perdoou. Ok. Então, o seu nome não foi envolvido. O senhor se envolveu, então, em crimes? O senhor se envolveu. O contrário de meu nome está envolvido. Senadora, está nos autos, eu acredito na justiça, a Polícia Federal está investigando. Nós estamos também ajudando a compor os autos. Isso aqui vai compor os autos, ok? Sim, senhora. Hoje, eu espero que o senhor tenha, daquelas pessoas que te envolveram, ou o senhor cometeu crimes em nome de outras pessoas, que elas aproveitem a oportunidade para falar com o senhor. Porque, realmente, é muito estranho, tantas pessoas envolvidas numa trama golpista. E eu gostaria que vocês colocassem aí o pedido de pix do Silvinei Vazquez. Silvinei Vazquez, como o senhor também, está passando uma situação difícil. Não está mais recebendo salário. Anderson Torres também não vai mais receber salário. Os PMs que foram presos dias atrás também terão cortados os seus soldos. Ali, ó, Silvinei Vazquez, está igual o senhor. Só que ele tem mais amigos que o senhor, eu acho, porque o pessoal está pedindo pix. Gostaria que colocasse também, agora, aquela cantora gospel, que foi presa junto com outros manifestantes, que se dizem patriotas. Aí, ó, Fernanda Oliver, cantora gospel, faz vaquinha para pagar processo. O senhor pensou em fazer alguma vaquinha? Acho que seria bacana. E eu acho também que seria interessante, o senhor poderia pedir para o próprio presidente Bolsonaro fazer um pix para o senhor, para pagar esse advogado do senhor. Por quê? Porque o Brasil, ou o Brasil inteiro, esses patriotas que fizeram o pagamento dos advogados e estão pagando pelos crimes de Jair Bolsonaro, ajudando ele a pagar multas e etc., bem que poderiam ajudar também o senhor, afinal, são patriotas, né? O senhor é um patriota. Bom, isso aqui, para terminar, é completamente desnecessário, inclusive, senhor presidente, continuarmos com alguns dos depoimentos, porque os documentos que nós estamos recebendo são, sinceramente, desculpa o termo, já que hoje o negócio está batom na cueca. Não tem, não tem mais o que discutir. Sim, foram envolvidos, o senhor está ali. E o senhor não é, as conversas que o senhor teve com o Cid, como o Cid com o Jean Lauan, não é conversa de compadre, não é conversa de botequim, é conversa de pessoas que estão ali, no alto escalão. Eu tenho dó, sinceramente, daqueles que foram, daqueles que estiveram aqui depredando. E o senhor peca, mais uma vez, quando aqui, no local onde estavam depredando, o senhor não deu voz de prisão, o senhor não entrou no trabalho. O senhor não é qualquer um, qualquer pessoa pode dar voz de prisão para quem está em flagrante delito, mas o senhor tinha o dever, o senhor tinha o dever. O senhor ficou olhando? É mais um crime que pesa contra o senhor. O senhor está se sentindo ameaçado? O senhor está se sentindo intimidado aqui? Não. Não? Doutor, é algo que o senhor tem que prestar atenção. Estou falando para o advogado, preste atenção em intimidações. E por quê? Porque outros estão sentindo a mesma coisa. O senhor recebeu para isso? O senhor recebeu? O senhor está recebendo alguma ajuda de alguém? Para a subsistência da sua família? Falei para a senhora, senadora. A minha cunhada fez uma vaquinha e recebeu. Já passou para o senhor? Eu estou com os extratos, está com a relatora do caso, da minha conta. E se vocês precisarem, eu peço a minha esposa para passar até hoje os extratos todos da minha conta. Pense em uma colaboração premiada, senão vocês vão pagar sozinhos por isso. É muita gente pagando. O senhor falou que o senhor ia responder, achei muito bom, doutor, na medida da culpabilidade. Adorei isso. Porque o senhor vai responder exatamente na medida da sua culpabilidade. Se o senhor não apontar os outros que o senhor sabe, que estão no meio dessa trama, o senhor vai acabar respondendo também pela culpabilidade dos demais. Mas, pense bem nisso, na medida da sua culpabilidade. Não vai responder pela culpa de outros. Muito obrigado. Obrigada.